Vem na foto Hoje o baile tá lotado e não sei como eu vou passar Hoje o baile tá lotado e não sei como eu vou passar Desculpa e piranha eu vou ter que te sarrar Desculpa e piranha eu vou ter que te sarrar Hoje o baile tá lotado e não sei como eu vou passar Desculpa e piranha eu vou ter que te sarrar Desculpa e piranha eu vou ter que te sarrar Maravilhoso Passa em um bumbum 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 Pode não ser conosco Pode não ser conosco Tira a foto Vem comigo sim, manda a mão Teste a teste, faz tudo de mim Vem me dar um tabucato Me leva pro seu barraco Faz o correto que vou ficar Vou ficar tudo de mim Vem me dar um tabucato Me leva pro seu barraco Vem me dar um tabucato Teste a teste, faz tudo de mim Vem me dar um tabucato Teste a gente vai prazer Vem me dar um tabucato Vem me dar um tabucato Quer ter várias mulheres Teste a teste, faz tudo de mim Porque foi coisa, tá tudo, tá boladão O peito virou bobão Não dá pra conta de um agora Quer ter um tabucato Porque foi coisa, tá tudo, tá boladão O peito virou bobão Não dá pra conta de um agora Quer ter um, quer ter várias mulheres O peito virou bobão Tchau, tchau 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 Tchau